E Delson Moura na TV Olá Brasil, cheguei para a apresentação de mais um programa E Delson Moura na TV Os nossos cumprimentos a todos vocês Obrigado por assistirem o E Delson Moura todo final de semana Em muitas cidades esse programa passa aos sábados, em outras cidades passa aos domingos Temos agora também a nossa TV de Cuiabá que transmite para todo o estado de Mato Grosso Que é a TV Cidade Verde E ainda muitas parceiras da TV Estúdio Brasil Que levam este programa por muitas cidades Balsas do Maranhão, Bacabal, Santa Inês, Santa Luzia, Zé Doca Todos esses lugares, muito obrigado a todos vocês Mato Grosso, Peixoto de Azevedo também, esse programa é exibido Enfim, em todo o estado de Mato Grosso estamos chegando agora Eu vou começar o nosso programa chamando os nossos convidados especiais Vem aí, Léo Jim de Pádua Eterval Moura Carminha Ribeiro E Delson Moura Janete Voz E Delson Moura Pra alegrar O programa E Delson Moura vai começar Vai começar e eu hoje quero fazer um programa muito especial Um programa dedicado a nossa cidade Dedicado também àqueles cantores da noite Aqueles cantores que cantam serestas Aqueles cantores especiais da nossa Brasília E nós temos assim a oportunidade Teremos hoje a oportunidade De mostrar a estas pessoas Neste programa Que tanto trabalham em nossa cidade Nos restaurantes Nos bares Nas lanchonetes Enfim Levando a nossa música pelas noites brasilienses Eu vou começar trazendo Salomão de Pádua Eu que reluto em te aceitar Como acaso Como uma chance Numa vida perdida E num fortuito Gorjeio de pássaros Eu que procuro O horizonte Em teus braços Eu que te amo Eu que me sigo Eternamente Nos teus passos Eu que te amo Vou te levar Por onde guardo O meu tesouro Eu sou de ave Sou de árvores Eu vou leve Vou com os colibris Armazenando o sol Com os buritis Pra ir brilhar Pra ir brilhar No mar Do teu olhar O mar dos mares 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 Vou te levar Vou te levar Por onde guardo O meu tesouro Eu vim trazer Teus olhos Pra olhar Pro mar E vim virar Veleiro Nesses olhos Eu vim trazer Meus olhos Pra olhar Você E lhe dizer Que vivo Apaixonado Eu sou de ave Sou de árvores Eu vou leve Vou com os colibris Armazenando o sol Com os buritis Pra ir brilhar No mar Do teu olhar O mar dos mares Eu vim trazer Teus olhos Pra olhar Pro mar E vim virar Veleiro Nesses olhos Eu vim trazer Meus olhos Pra olhar Você E lhe dizer Que vivo Apaixonado Eu sou de ave Sou de árvores Eu vou leve Vou com os colibris Armazenando o sol Com os buritis Pra ir brilhar No mar Do teu olhar O mar Dos mares Salomão De Pádua E aí, querido Prazer Prazer nosso Primo de Léo Gim De Pádua Pois não é, cara Direto do Maranhão Direto do Maranhão Maranhão faz gente boa Você nasceu em São Luís São Luís Quero mandar um abraço Para São Luís Está aqui o Maranhense Está vendo aí Da cidade de vocês Nosso programa Está sendo exibido Lá em São Luís Todos os domingos Todos os sábados Também Um beijo Minha terra querida É, pra São A Ilha do Amor Ilha do Amor Terra de um grande amigo Cláudio Fontana Isso Autor da música O Homem de Nazaré Né É E de tantos outros sucessos De uma famosa Quero voltar Quero voltar Pra São Luís E aquela Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Também de autoria Do Cláudio Fontana Cláudio, você é meu convidado Pra vir aqui nesse programa Eu resolvi fazer esse programa especial Hoje Em homenagem a vocês Que cantam No dia a dia Né Nos restaurantes Na noite E que muitas vezes O público Aplaude Gosta Compra os discos Mas não tem assim Aquela aparição Na televisão E eu falei com a minha amiga Janete Gói Janete Pegue aí o microfone Existe todo um projeto Né Que vocês tem Sobre os cantores da noite Que é o projeto Cantares Isso É Nós temos o No Que filé Restaurante que filé Da 405 Norte Sim Nós temos um projeto Cantares Sim E lá aparecem São os profissionais Que as vezes não tem essa chance toda Das mídias Sim Mas vendem também os seus CDs E cantam Cantam e encantam Nós temos também toda segunda-feira O projeto Música e Poesia para Todos Do Feitiço Mineiro Que também é do mesmo jeito E aparece Às vezes famosa Se eu chegar lá Quiser cantar Sim Eu vou ser recebido Com todo prazer Nossa vai ser maravilhoso Olha só Como é que é o nome desse projeto Do Feitiço Música e Poesia para Todos Inclusive Marcelo José Tá cantando hoje lá É mesmo? É Ah que legal Que legal E você Você se apresenta Olha É Onde né Que você perguntou É Então Eu já tô Nessa vida De músico Artística Artística Desde 92 Mas em Brasília Eu cheguei em 97 Certo Né E desde então Me apresento Já me apresentei Quase todas as casas De Brasília Pelo Feitiço Mineiro Pelo Hoje faço Aos domingos faço Vila 5 Ali no Brasília Shopping Né Tem o Porco a Pá No Lago Sul Também Onde eu canto E essas agendas E essas agendas Vão sendo Como é que se diz Programadas De acordo com a disponibilidade É importante a gente falar aqui Mostrar esse programa Os artistas Para as pessoas que estão em casa Porque muita gente se pergunta Só Artista no Brasil É só Gustavo Lima? É só Leonardo? É só Roberto Carlos? Não Tem artistas Brasília Muitos e muitos Eu estive uma vez Pesquisando sobre isso Brasília tem muitos cantores Muitos artistas Que não são conhecidos assim Nacionalmente Mas que tem Uma bagagem de trabalho A gente mesmo não conhece todo mundo A gente que está no meio Não conhece todo mundo Então as vezes eu vejo o nome De um artista Que está ali Bom pra caramba Mas eu nunca vi Entendeu? Então tem a nossa galera Que são os amigos Eu acho que todo mundo tem isso Tem sua Digamos Sua turma Exato De amigos De contemporâneos E tal E tem surgido Cada dia mais Gente boa Músicos maravilhosos Você vai sentar bem aqui Perto da Carminha Senta aqui Janete Quando eu era jovem Eu vou contar pra vocês aqui Quando eu era jovem Aí tinha Eu tinha uma namorada Falar aqui pra Zélia não ver Eu tinha uma namorada E aí ela me levava Num restaurante E tinha um cara Que cantava lá Chamada de Mundo Era cantor da noite Aí eu chegava lá E dizia Canta aquela Nervos de Aço Você lembra dessa música? Nossa Nervos de Aço Eu adorava Quando ele cantava essa música Assim E aí eu namorava uma moça Assim de bem novinha Eu também muito novinho Aquela coisa de jovem Então você já carrega no sangue Isso aí É Gostava dessa música da noite A música de Seresta E tal E hoje As pessoas continuam Tendo Os cantores continuam Tendo esse público? Nossa E como? E olha Nós temos também um projeto De Seresta No restaurante Laje Oconda E você também tem que aparecer Pra lembrar da sua época de jovem Mas agora você tem que levar Vai ter que levar a Célia Agora tem que levar a dona polícia Ela tem que ir comigo Lá no projeto Cantares Uma hora eu vou aparecer Pra gente cantar Mas na Seresta é Laje Oconda Tá certo Olha Vou fazer um breve intervalo Dentro de instantes Estarei de volta Com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso Ele é fonte de fibras Contribuído para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit Fino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espare esta notícia Fit Fino É o produto certo Para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo Da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso zap 61998195151 Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Cifoi Com ele a dor vai embora Dor Cifoi É o geomassageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com Beleza O programa Edelson Moura está no ar Voltamos meus amigos com o programa Edelson Moura na TV Quero mostrar para vocês aqui o Calibre Este produto que a Camila está apresentando aqui para vocês O Calibre é para a queda de cabelos Dá tanta tristeza Quando você vai lavar o seu cabelo E cai aquele monte de cabelo O ralo fica assim Entupido de cabelo É desse jeito Quando está caindo Eu uma vez o meu cabelo estava caindo Eu fiquei preocupado Depois Tomei o Calibre Nunca mais meu cabelo caiu Agora O cabelo está nascendo forte Saudável Brilhoso Porque este produto Ele contém 12 tipos de vitaminas para o cabelo Portanto Calibre é bom para os cabelos Para o crescimento O fortalecimento Novos fios que vão nascer E ainda Fortalece as suas unhas E Deixa a sua pele saudável A sua pele muito bonita E eu não posso falar de cabelo Sem falar também do nosso Calibre É o finalizador O Doré Perdão O Doré Camila que gosta de falar desse produto Fala Camila Gente Ele é ótimo Ele é um excelente protetor térmico Contra chapinha Secador Dá um brilho maravilhoso no cabelo Aliás Você está usando o Calibre Eu estou usando o Calibre O Doré Estou usando o Doré E estou apaixonada Eu repeti o Calibre É o Doré Esse é o Doré Produto muito bom Que a Saúde com Beleza Também está lançando Para todo o Brasil Você pode comprar Com o nosso representante Aí na sua cidade Ou ainda pelo nosso WhatsApp Ou site Dasaudecombeleza.com.br Lembrando que Quando você compra pelo WhatsApp As compras acima de 200 reais Pelo Zap Você não paga o frete É de graça E não se preocupe Mande a mensagem Diga no Zap Que você quer adquirir Qualquer dos nossos produtos E o nosso pessoal Vai entrar em contato com você Olha Eu vou receber agora Uma cantora gospel Uma cantora Que é do Rio de Janeiro E vai cantar no programa Edelson Moura Na TV Para vocês É uma música sensacional Uma cantora esplendorosa Que nós vamos trazer agora Vem aí Patrícia Duboc Recomeçar Preciso recomeçar Voltar pro templo do meu Senhor Com fraqueza Insistia Em me alimentar Só de migalhas Do seu infinito amor Queria fugir Pra bem longe No deserto Encontrar um abrigo Como o águia voar No horizonte Seguir o meu próprio caminho Enquanto enxergava gigantes Deixava de ver maravilhas Mas no meio de nuvens escuras O Senhor mostrou sua luz Me trouxe a um lugar de fartura Com laço de amor Com laço de amor me conduz Mas no meio de nuvens escuras O Senhor mostrou sua luz Me trouxe a um lugar de fartura Com laço de amor me conduz Recomecei Recomecei Sim, recomecei Voltei pros braços do meu Senhor Quebrantado me inclinei E nele encontrei Portas abertas Pro seu infinito amor Em batalhas Supriu-me de força No deserto Abriu-me um caminho Fonte de águas Profundas Estou ricamente Provido Eu posso ver maravilhas Sim, posso ver maravilhas Sim, posso ver maravilhas Com laço de amor me conduz No meio de nuvens escuras Que o Senhor mostrou sua luz Me trouxe a um lugar de fartura Com laço de amor me conduz Foi no meio de nuvens escuras Que o Senhor mostrou sua luz Me trouxe a um lugar de fartura Com laço de amor me conduz Para todo o Brasil Patrícia do Boc Que nada, que prazer enorme Prazer nosso, Patrícia Você é do Rio de Janeiro Sou do Rio de Janeiro Nasci em Vila Isabel Vila Isabel Isso Mas estou morando em Brasília Dezoito anos Dezoito anos Como é que é mudar do Rio de Janeiro Uma cidade daquela esplendorosa Que eu acho o Rio Uma das cidades mais bonitas desse país O Rio de Janeiro realmente é incomparável É lindo demais Parece que Deus fez o Rio de Janeiro Com a mão assim Pegou e saiu enfeitando aquele cenário É verdade Mas eu amo Brasília Você gosta daqui? Amo muito Brasília É mesmo Não volta a morar no Rio Engraçado, né? Agora, eu gosto daqui Mas eu ia sempre namorar em Vila Isabel Ah É Eu não gosto de falar sobre isso não Porque quando eu queria ter um pouco de sossego De tranquilidade Eu ia namorar em Vila Isabel Olha só É porque o meu filho morava lá E eu pegava a minha véia Aí eu ia Eu ia descansar no Rio de Janeiro, né? Muito bom Que legal E você então gosta daqui de Brasília? Amo, amo Brasília Estou muito bem adaptada Deixa eu mostrar seu disco aqui para o público Esse é o seu CD Maravilhoso É um CD gospel, né? Isso Ah, que legal Muito bem É o primeiro? É o primeiro CD, isso Tá certo Eu gravei esse CD em 2018 É? 17 para 18 E além do CD Depois eu lancei várias canções nas plataformas digitais Sei No YouTube Tá tudo por aí Sempre gospel ou não? Cantava MPB também? Eu amo MPB Também canto MPB Certo Sim, também canto Mas esse trabalho é todo gospel Mas esse trabalho é gospel Tá certo Muito obrigado a você Vai ficar comigo aqui Sentando no palco Ao lado do Salomão ali É um prazer E nós vamos cantar mais daqui a pouco Olha, eu hoje quero mostrar para vocês Os nossos cantores da noite Os cantores que se dedicam a alegrar a nossa cidade A alegrar as noites da nossa cidade Como nossa querida Janete Que canta e encanta as noites da nossa querida Brasília E eu pedi para ela convidar um cantor Que é do meu tempo E ele falou Celesteiro, Janete Pega o microfone por favor Ele é celesteiro desde o meu tempo Isso Um grande celesteiro E é famoso aqui em Brasília Mas você sabe o que é que eu não gostei dele? Por quê? Que ele falou para mim Que desde que ele era menino Que ele me conhece Ele falou Não foi Foi, Carminha Ele não Ele chegou e disse É Delcio Moro Não, não Tá errado Ele falou Tá errado Desde que eu era menino Que eu ouço você cantando Ouço você no rádio Quando ele cantava você tinha É Seis meses Deixa de conversa, Carminha Deixa de conversa A gente é mais ou menos da mesma idade Né, Janete? Tá bem, acho É, mais ou menos da mesma idade Minha plateia querida Meu público de casa Vamos receber com muito carinho Um cantor de seresta extraordinário Da nossa cidade de Brasília Mozart Branco Você que escuta este cantor Que humildemente canta agora Quero dizer Que canto com o coração Entre as mais lindas melodias Canto com fé, com emoção Canto beijo Canto abraços de amor Canto também pros sofredores Canto também pra quem me quer Sempre contente Eu vou cantando Eu vou cantando para o mundo Meu sentimento é tão profundo Só canto por amar você Canto também pra quem me quer Canto beijo Canto abraços de amor Canto também pros sofredores Canto também pra quem me quer Sempre contente Eu vou cantando para o mundo Meu sentimento é tão profundo Só canto por amar você Mozart Branco Falou Você falou que eu Menininho te conhecia Não falei que conheço você Desde que sentia programa Lá na TV Nacional Ah, mozada Nós éramos da mesma idade Ah Tá tudo bom, mozada Tudo bem, graças a Deus Mas você sabe que Nós temos uma história com essa cidade Temos, eu sou carioca também Ah é Mas sou radicado em Brasília, né Eu tô há 58 anos em Brasília É, eu tô há 50 Cheguei aqui Faça as contas aí, Carminha Cheguei em 71 Quantos anos eu tenho de Brasília? Eu sou ruim de português, rapaz 48 anos só Eu sou ruim de 48 48, né Eu tenho 48, você quanto? 58 50, 10 anos antes 61, 71, 10 anos a menos É, você chegou realmente no começo da nossa cidade 61, cheguei em 61 Nunca deixou a música, sempre Nunca, sempre cantei Sempre cantei Sempre joguei futebol E sempre cantei Entendeu? Eu dividia O que eu sinto saudade hoje Não sei, você vai me tirar essa dúvida É que naquele tempo Quando você queria cantar Queria se divertir Aí tinha um grupo de seresta Que a gente ia Se reunia de sábado, de domingo E aí cantava, né Eu fiz muito isso Eu fiz muito isso Ah, meu Maria É bom demais É ótimo É melhor de comer queijo É verdade Mosaico Vou fazer um intervalo Volto já já Com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza Tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúde com beleza Saúde com beleza ponto com ponto BR WhatsApp meia um nove nove oito Um nove cinco um cinco um Calibre A Saúde com Beleza apresenta Dore Dore O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos Reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site Saúde com beleza ponto com ponto BR WhatsApp meia um nove noventa e oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um Olha só que beleza Fit fino Da Saúde com Beleza Tá vendo como é beleza É assim É um produto especial para ajudar você no emagrecimento Então você que quer ter um produto para ajudar nessa questão de emagrecimento Aqui está O Fit fino Não vai deixar você emagrecer sem qualidade de vida Adoecendo Porque ele contém vitaminas para poder sustentar a sua saúde E você vai dizer assim Poxa vida Que maravilha Porque reduz as medidas Você vai diminuir o seu peso E com uma saúde cheia de qualidade Fit fino Esse produto é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante aí na sua cidade Ou então entre no nosso site E faça agora mesmo o seu pedido Tem também aqui o nosso WhatsApp Você pode mandar a sua mensagem Eu quero adquirir o Fit fino Nós vamos mandar para a sua casa Vai através do correio Mais um produto que a Saúde com Beleza lança para todo o Brasil Com muito sucesso Obrigado Camila Salomão Venha cá Salomão Vamos falar de São Luís Diz que você canta uma música Em homenagem aos 407 anos de São Luís Esse mês de aniversário de São Luís 407 anos É muito tempo né É muito tempo Muito tempo porque é uma cidade histórica Histórica, linda Linda Uma cidade que tem aquelas casas antigas Você sabe que eu tenho muita vontade de morar numa casa daquela Casa antiga, aquele modelo bem antigo Colonial Colonial Zulejos maravilhosos Uma vez eu procurava lá em Sergipe Que tem também umas casas históricas Mas a única casa antiga que tinha para vender era um convento Eu não ia comprar um convento É muito grande Muito grande né Eu queria uma casinha antiga Deve ser meio bizarro dormir no convento Deve ser meio... É, é Mas agora eu descobri que lá numa serra Indo lá para Aracaju Da minha cidade para Aracaju Tem uma igrejinha numa serra Eu acho que eu vou comprar aquela igreja Vou transformar numa moradia Legal Tudo que é bonito É histórico né Aliás, tudo que é histórico É muito bonito São Luís é isso É pura história né Essa música que eu vou fazer Mais me vale uma canção Do Jorge Macau Meu conterrâneo Meu amigo Ela é uma música que Quem conhece Sabe do que eu estou Do que eu estou falando Fala das ruas Fala da nossa cultura Dos nossos ritmos Tão famosos né Que legal E quem não conhece É um grande convite né Vai conhecer agora Exatamente É um cartão postal musical Legal Direto de São Luís Para todo o Brasil Eles Salomão De Padua Mas vale luar de prata Que um coração todo em ouro Vazio de amor carinho Chora de repente Vê que tá bem diferente Assim tão sozinho Ele passa as tardes pensando De dia também sonhando Que agora emudeceu cansado Mais me vale uma canção Que qualquer coração amar curado Música linda Canção de amigo Reggae do Sanfonado Reggae agardinho No escurinho Do salão mais que lotado Som das matracas Ensurdecedoras No dia de São Pedro Do Pumba Meu boi De Pindaréu Do tambor Do bairro Do coroado Olha a lua Olha a chuva Encantada Do mês de junho É São Jorge Guerreiro Navio Na praia Naufragado Música viva Dos albinos Das areias Brilhantes Na ilha Dois lençóis Mais me vale Essa lua de prata Mais me vale A minha canção Só me vale Um coração De ouro Mais me vale Essa lua de prata Mais me vale A minha canção Só me vale Um coração De ouro Se for bem amado Bem amado Se for bem amado Música linda A canção De amigo Reggae Do sanfonado Reggae Agarradinho Oscurinho Do salão Mais que lotado Som das matracas Ensurdecedoras No dia De São Pedro Do Pumba Meu boi De Pindaréu Do tambor Do bairro Do coroado Olha a lua Olha a chuva Encantada Do mês de junho É São Jorge Guerreiro Navio Na praia Naufragado Música viva Dos albinos Das areias Brilhantes Da ilha Dos lençóis Mais me vale Essa lua De prata Mais me vale A minha canção Só me vale Um coração De ouro Mais me vale Essa lua De prata Mais me vale A minha canção Só me vale Um coração De ouro Se for bem amado Se for bem amado Bem amado Salomão 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 de Pádua Obrigado Salomão Obrigado mesmo Continuem sentadinho ali Vem ali O programa não terminou ainda não Camila por favor Vamos mostrar esses cabelos bonitos Cuidados com os produtos da saúde Com beleza Agora que você mudou a cor do cabelo Ficou lindo Bonito Que bacana É douré que você usa? É douré que eu uso Pra ficar sedoso Com brilho Macio Brilho Macio Legal E é da saúde com beleza Da saúde com beleza Mas agora senhoras e senhores Vem aí Os alôzinhos Do Edelcinho Legal Vamos mandar os nossos alôs Para o público de casa Edelson Moura Sou muito seu fã Sou fã do seu programa Adilho de Souza De São João dos Patos Maranhão Obrigado São João dos Patos Edelson Moura Assista o seu programa Toda semana Aqui em Serra Talhada Pernambuco Serra Talhada Obrigado meus amigos Bom demais Morei aí no Gama No Distrito Federal Cidade maravilhosa Foi brasiliense Agora está em Serra Talhada Muito bom Grande locutor Apresentador e cantor Saudade dos velhos tempos Parabéns Obrigado gente Ivan de Miracema Tocantins Oi Ivan Está me assistindo aí Ivan em Miracema Um abraço Obrigado Sou de Brasília E estou aqui em Macaúbas Bahia Ô Macaúbas Um abraço para vocês Assista o seu programa Meus avós toda semana Também assistem Um grande abraço Giovanni Giovanni Obrigado Giovanni Eu sou Lia de Blumenau Santa Catarina Tudo bom Lia? Como é que está Blumenau? Tudo bem aí gente? Vocês estão me vendo? Ó Um abraço Chorei de emoção Ao assistir seu programa de TV Via Márcio Maurício Você é muito bacana Ah que bom Obrigado Muito obrigado Por hoje é só Semana que vem Tem mais Alôzinho Do Edelsinho Legal Eu volto daqui a pouco Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil A saúde com beleza Apresenta o produto que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo de ser feliz Utilizando dois comprimidos por dia do truque É como o deslitado Aqui está o truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito em prática Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe Truque não é somente para homens Presentei também a sua companheira com frasco Pois ele regula o ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas da TPM Menopausa Calor Irritação Truque é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 ÔmegasFan O mais revolucionário produto Que a Saúde com Beleza acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 São gorduras saudáveis Que servem principalmente Para prevenir derrames, infartos e tromboses Atuando sobretudo Na redução das taxas de mal colesterol E triglicerídeos sanguíneos Além disso Os ômegas 3, 6 e 9 São essenciais para a construção da membrana celular Trazem benefícios para pele Sistema imunológico E emagrecimento Contribuindo de diversas formas Para o bom funcionamento do organismo ÔmegasFan Da Saúde com Beleza O mundo inteiro já sabe Dos muitos benefícios dos ômegas 3 Mas preste atenção neste detalhe ÔmegasFan não é somente ômegas 3 ÔmegasFan São ômegas 3, 6 e 9 Com este produto Sua saúde vai agradecer muito mais Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade Ou faça sua compra pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp Meia um nove noventa e oito dezenove Cinquenta e um cinquenta e um Voltamos para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Aqui do meu lado Minha querida amiga Carminha Tudo bom, Carminha? Que te ama muito, né? Que me ama demais É uma grande amiga Você tá lindo hoje Você tá maravilhoso Com essa camisa vermelha Carminha Maravilhosa está você A Zélia fez questão Disse assim Não, esquece Zélia Não, ela disse assim Espera aí Vamos conversar nós dois aqui Esquece Zélia Vamos conversar nós dois Ela disse assim Edelson Mostra o sapato da Carminha Falei, meu Deus Como é que eu vou mostrar o sapato da mulher Ela tá sentada Lelginha, ajude aí Precisa de um guindaste Pra poder ajudar Olha o sapato da Carminha Não, mostra o detalhe aqui Olha o detalhe do sapato Olha aí Isso aí é pra quê? Esse babilaque aí É frescura mesmo É pra enfeitar o pé Na última moda lá em Cuiabá É coisa de que, Lelginha? De velho? Não, não É coisa de jovem Parabéns, parabéns, Carminha Ela esteve lá em Mato Grosso agora Sorriso Vamos mandar um abraço pra Sinop Sorriso É, tem dois alozinhos para Sim Bota o microfone na boca, Carminha Dois alozinhos para Sinop Sim É vereadora Branca Que ela é sua fã número um Obrigado, Branca Obrigado Ela mora em Sinop É E eu ganhei um autógrafo Sim Porque a moça é sua fã Quando eu falei que eu trabalhava com você Sim Ela falou, ai Carminha, me dá um autógrafo Me dá um autógrafo Eu falei, não, mas eu não sou artista Ah Mas você trabalha com Edelson Mou Agora minha amiga Ela chama Branca Branca E o marido dela chama Não, ela chama Márcia Sim E o marido dela chama Branco Branco, tá certo Tá Um abraço pra eles Um abraço Bom, Janete Obrigado, Janete Por você ter vindo Abrilhantado também o nosso programa Trouxe nossos amigos queridos Que há tanto tempo A gente precisava mostrar aqui Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço de coração E tô super feliz por voltar aqui E esses meus amigos Nossa, ficaram emocionados Quando eu falei que vinha pro programa E bonitos também, né? Hã? E bonitos também E bonitos, lógico Obrigado mesmo Obrigado mesmo Ederval, leva pra Sergipe O nosso abraço Eu já vou aqui aproveitando Falando e já vou despedindo também Porque eu vou ganhando tempo Que o programa só tem uma hora Abraça aí o pessoal do Lagarto Aracaju, Sergipe Sergipe Um abraço pra Sergipe inteiro Não é só pra... Aracaju passa no 23.1 Isso Né? Nosso canal da Rede Família Lá em Aracaju Manda o nosso abraço Pra todos os telespectadores Lá de Sergipe Obrigado por ter vindo Ederval, coi fé Isso Só sucesso Legal E a nossa querida Vem cantar, menina O Brasil quer ouvir você de novo Vamos lá Abri a cortina Olhei pela janela Deixei sua forte luz entrar Mais um novo dia Presente da vida Que fome na alma Quero saciar Deus preparou meu banquete A mais fina refeição Pro meu espírito despertar Enchi minha alma Com água da sua fonte Vida completa posso transbordar Não quero ser mais uma multidão Levando a vida sem direção Vou pôr sobre a minha mesa Somente o verdadeiro pão Tenho tão pouco a oferecer Somente um frágil coração Mas achei ouro puro Infinito em suas mãos E aí Patrícia Obrigado Patrícia Obrigada Obrigado viu Leve pro Rio de Janeiro Quando for lá A cidade que eu ia namorar Santa Isabel Leve meu abraço pra lá Seu disco nós estivemos mostrando Traga aqui Camila Olha o disco aqui Da Patrícia Da Patrícia do Boque Tá vendo minha gente CD dela Que ela acabou de lançar Eu quero aproveitar Vem cá Salomão Segura aqui O seu Aqui Vem cá São os CDs também Do Salomão Que a gente mostra aqui Ao público brasileiro E fiquei muito contente De receber você Receber a Patrícia A gente já vai Caminhando pras despedidas Você quer divulgar Alguma coisa Patrícia? Ah eu queria falar É Das minhas redes sociais Claro Eu tô lá no Youtube Só procurar Patrícia do Boque D-U-B-O-C É E todas as músicas Estão lá E também Todas as plataformas digitais Spotify iTunes Que bom Não só as músicas Desse CD Mas outras Que eu lancei Posteriormente Estão todos Lá Tá tudo disponível Pra todo mundo Tudo disponível Pro público E você Diga qual Qual o seu Facebook Instagram Vamos lá Também tô nas redes Sim Com a Patrícia Tô no Youtube Salomão de Pádua D-I Salomão de Pádua Instagram Facebook E Youtube Gente Eu e a Patrícia Também nós temos Instagram Né Patrícia Qual é o seu Instagram? Arroba Camila Camila Underline JS Falei Patrícia Camila Arroba Camila Underline JS E Tem o de maquiagens Que é o Arroba Make de Mila Arroba Make de Mila Muito bem E o Edelson Moura Já sabe Já sabe É só digitar Arroba Edelson Moura Tá lá no Instagram Pode curtir Eu vou agora trazer aquele cidadão Que me escuta Desde menino Nós vamos conversar aqui Agradecer pela presença também Desde jovem Desde quando era menino Jovem Jovem Mas Jovens somos até hoje Um jovem Dezoito anos pra cima É Dezoito anos pra cima Meninos É meninos Garotões Garotões Cheio de sonhos nessa cidade Isso Eu fiquei outro dia Fiquei muito chateado Porque o cara foi lá na minha casa Com a ficha Eu vim preencher A ficha do senhor Porque o senhor Foi contemplado Com uma sepultura Lá na No lugar dos pioneiros É? É no lugar dos pioneiros Aqueles que ajudaram A construir Brasília E tal Eu falei Mas tanta coisa Que vocês tinham pra me dar Vocês vêm me dar logo Uma sepultura Não É porque As pessoas Que foram Notadas Na nossa cidade Que ajudaram A construir Brasília Elas tem esse Direito Então já que é um direito Me dê um caixão também Misericórdia Um caixão de jacarandá Ó Léo Ginho trouxe o truque aqui Pra nós dois Truque minha gente É o novo produto da saúde Com beleza Que você não pode deixar Faltar na sua vida Bem lembrado Léo Ginho Pra nós dois Bom Você vai encerrar O programa de hoje Certo Vai encerrar cantando Matando saudades De muita gente Que gosta Que gosta da boa música Da seresta Traga pra aqui O CD dele também Olha aqui o CD Do Mozart Que é um cantor Das antigas Das antigas Da nossa cidade E é bom a gente Mostrar pro público Do Brasil Que não é só jovem Que canta não Nós também Os coroas também Os coroas cantam mais ainda É verdade É verdade Que a lembrança é dobrada É dobrada Vamos ouvir o Mozart Muito obrigado a todos Do Brasil inteiro Domingo que vem Eu estarei de volta Com Edelso Moura Na TV Canta mais um lá Obrigado Não posso Uma quarta Dizendo Não posso te amar Mentindo Tentando Encontrar Um jeito De falar Não quero Que fiques Pensando Em um Bem querer Não posso Te dar Esperanças Fazendo Sofrer Mas agora Que tomei Coragem Desfazendo A tremenda Bobagem Com cuidado Procuro Sanar Esta grande Ilusão É porque Os nossos Sentimentos Não se encontram Em nenhum Momento Nem no gosto Na pele Não Nem no coração Mas agora que tomei coragem Desfazendo Na perna e na alma Nem no coração Não se Não se encontram Não se encontram Música Legenda Adriana Zanotto